A ideia de discutir esse aplicativo é justamente no momento em que eu e a Marcela decidimos gravitarmos, a gente vai ter um filho agora no próximo ano, e aí nós vamos procurar informações sobre o parque normalizado, sobre o parque normal, porque nós resolvemos que nós teríamos o nosso filho dessa maneira, o mais natural possível, de preferência em casa, então quando nós fomos buscar essa informação, aí nós nos deparamos com esse tema que até então para nós era um tanto desconhecido, que é o tema da violência obstétrica, então nós ficamos estarecidos, realmente muito tristes, nos emocionamos várias vezes assistindo vídeos, vendo imagens, o quanto a mulher sofria nesse momento que deveria ser o momento mais sublime, um dos momentos mais sublimes, que é o momento que ela iria trazer ao mundo uma vida, então para muitas dessas mulheres, esse momento tem se tornado um calvário, tem se tornado um momento muito difícil, traumático, e é justamente essa proposta do aplicativo, é justamente barrar esse tipo de violência contra a mulher, que tem atingido três mulheres a cada quatro, pelo menos, que vai ter a sua criança, vai ter a sua criança, então esse aplicativo vai reunir toda a informação possível sobre o que é violência obstétrica, sobre o que é o parto humanizado, sobre o que deve e o que não deve ser feito, qual tipo de intervenção não é mais necessário durante o parto, nós teremos também uma rede de apoio para a mulher que quiser buscar apoio para ter um parto humanizado, nós teremos um mapa já referenciado com todas essas informações, teremos também contato das doulas, que é aquela mulher com muita experiência no parto, que vai vir a ajudar a mulher no momento dela trazer criança ao mundo, então basicamente o aplicativo vai ter esse viés informativo, ele vai ter também um viés onde a mulher poderá fazer uma denúncia, e aí nós vamos centralizar essas denúncias e encaminhar para as zonas que tratam esse tipo de situação, e também nos conduzir para os governos, claro, para a deficiência pública, o Ministério Público Federal, e o outro viés é justamente esse do incentivo ao parto humanizado, nós queremos que todas as mulheres, elas tenham essa escolha, né, de decidir de que maneira ela quer trazer o seu filho ao mundo e que esse parto seja humanizado, independente de ser normal ou cesárea, mas que ela tenha essa escolha e que haja humanização nesse momento tão importante da vida. O aplicativo basicamente tem várias telas informativas descrevendo os tipos de violência que mais ocorrem, coisas que acontecem nos partos que não deveriam, métodos basicamente medievais, como amarrar a mulher para realizar um parto, e a gente está tentando trazer todas essas informações para o aplicativo, para que as mulheres se conscientizem que isso é uma violência. A outra forma também é, como o Sérgio citou antes, por exibição dos mapas, casas de parto, para que as mulheres possam ter contato com outras mulheres, tem experiência, também tem um mapa de apoio para mulheres que já sofreram algum tipo de violência, tem algum tipo de trauma do pós-parto, a gente também está querendo colocar a parte de denúncias para que as mulheres consigam dizer ao médico que realizou um procedimento que não deveria o hospital, que permitiu que isso acontecesse, e aí a gente também está colocando o DISC 180 para que as mulheres já façam a denúncia no meu celular, também colocamos a parte de entrar em contato com o Ministério Público para que ela faça essa denúncia diretamente ao Ministério, coletando os dados de várias ONGs e conseguimos apoio da APM para usar os dados delas no aplicativo, tem várias dessas informações. A gente também está querendo colocar imagens das violências com as mulheres assim, mas queremos colocar de uma forma não tão explícita, digamos, para não chocar muito, apenas para deixar formada.